Bom galera, tamo começando aqui mais uma das nossas aventuras jogando Sense Roll Na ultima missão a gente se lascou, né? É, vou procurar outra missão aqui Lúdina, como é que ótimo? O pessoal tá vendendo as fazendas, porque o gato todo morrendo de fome Tá que pariu, parece que o cara quer um carro por perto e não aparece nenhum, velho Me chamou o número, tchau Me chamou a carona Tchau, vem, tchau Oi Oi, sim Ô, o senhor Rodrigo é tu? É, me chamou a carona É, me chamou a carona Tão vendendo Tão vendendo Tão vendendo Treves, eu vou pausar aqui pra fazer um negócio rapidão, viu? Rápidão Bom galera, tava pausando aqui que eu fui entrar no MSM pelo celular, pô Senão já já vou sair do norte e nem falo com o Jéssica, tá, né? Lá sei que aqui tá falando mais alto, velho A sobremesa Delícia sei lá de que, delícia sei lá de que Delícia sei lá de que Assim eu não resisto, né, Júlia Puta merda Cal, porra Que é, cara? Vem com o negócio de Léo, né? Tem até um carácio de trabalho aqui na casa Ué, tu falou com o Léo Caralho Caralho, não posso demorar muito não, esse Bruno Que meu pai viajou e levou o norte Eu vou ter que rachar aqui com os meninos, tá, né? Aham Foi bom pro meu, já renderizei o Prince Aí quem que vinha usar que se foda aqui Eu vou deixar o Prince passando É isso que eu vou fazer Ah, boceta! Nãããããããããão Caralho, eu caí no rio, velho Me dá o telefone de lá, Lúcia Buceta Eu anotei na agenda lá Como é que eu faço pra voltar lá pro início? Eu tenho que ir andando aí no rio até aparecer A pessoa apertar anel Já apareceu, seu bosta Mas a ponta é lá em cima e eu tô aqui embaixo Que por isso Puta que pariu, velho Calma Então até eu vou marcar amanhã eu ligo pra lá Olha, Júlio, diz ela que não precisa ligar amanhã não É só interfonar com a gente, já que a gente é vizinho Cara, eu vou matar a causa aí, na moral Porra, eu só acerta esse carro, porra Toda vez que eu pego é o mesmo carro Bruno, senta na moto, só pra levantar Ainda bem que tu já chegou na missão, que eu tava muito longe Eu vou marcar, Luguinho Tá, eu vou ligar O viril, né? Tá bom Tanto faz Já tá na direção Já toca? Tá, tá Ah, faz essa missão de novo Caralho Que missão? Esse negócio de... Ah, vai ter por isso, é por Deus Esse negócio de levar o carro É porque a gente pensa com o negão, tá ligado? Ah, tá Tô ligado Tô ligado Tô ligado Finalmente tu começou a fazer alguma coisa pra ajudar, né? Porra Não pode Só que o frenético matou os caras Agora, tu é um viado, vê se acerta no helicóptero Porra, não posso usar minha rifle aqui não, caralho Porra, caralho Toda vez que eu for jogar, se tu for olhar os vídeos Já que tu é safado E mesmo tu sendo do canal, tu não assiste Se tu ver, todos os carinha que estão no helicóptero Eu matei tudinho de pistola Caralho Cara, tu tá nem vendo o cara, caralho Ah, toma no cu Caracarai, caracarai Caracarai Ah, não é caracarachá É aquele bagulho do zorra Porra, tem que... Por que não pode usar a mão? Vai dar o cara, porra A mulher, no caso Ela tá tirando minha arma, tá batendo em muita mão E pode, porra Olha aí, destruí o helicóptero na pistola, seu bosta Bora Pega um carro aí, pra entrar também Olha, o helicóptero está aqui também Confusão do caralho, espera que chegue mais galera da gangue ali pra morrer Sai daí Aí tu explica o carro todo dia Tem um aqui animal, tem dois aqui atrás Pega um aí pra tu Tem que ir junto, porra Porra o policial cai em cima do carro Muito lixo no meio da rua, velho É, né? Só tá com o filho apurado Eu tô ligado Foda-se, agora vai ele mesmo Meu irmão Meu irmão, eu nunca tiro da cabeça pra baixo, tá errado? Sempre procuro atirar primeiro no... Ou no peito, do tórax pra cima, tá errado? Quando eu vou atirar em alguém Então como é que esse filho da puta consegue acertar o pneu do carro, velho? Ela tem uma boa ferida Vai ser da puta Vamo aí, ó Vamo aí, ó Otália Destruir o helicóptero, seu bosta Morte aérea é no máximo Morte de especialista Eu sou especialista em matar, caralho Devo esperar de mim, foi Que em tu? Sai daí que o helicóptero tá meilhando em tu, caralho Eu também, eu tô destruindo a galera aqui, tu viu? Batendo todos os moleque filhos lá, parando um ombro Pô, o cara me atropelou Cuidado não Cuidado não Caralho Vai morrer, bicho Pera Tá, pera Sai Pera aí Tô entendendo a porra nenhuma aqui, velho Tem que pegar o carro e ir pro outro lugar, apenas isso Vem embora Vem embora, senão eu vou morrer, que eu já tenho que sair já também Vem embora, senão eu vou morrer, que eu já tenho que sair já também E mais um Ah, que merda Vamos sustentar a granada logo então É só esperar o carinha terminar o negócio lá e comer, pô Já terminou? Não 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 Agora é só ir pro outro lugar Bora Beleza, vamo Pô, a gente tem o meu carro, velho Pelo baixo 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 Tá chovendo, é muito massa quando tá chovendo Agora a carreira vai meter a 4 Tu baixou Tu pegou aí e foi, comprasse? Aham E o ritmo, caralho? Tu não vai gravar não, é? Vou Quando, porra? No carro, caralho É Quanto vai gravar o ritmo, porra? Muda de conversa não Só pouco Vai sair mesmo? Ai, mas só pelaram, velho Eu quero o pé do lado Caralho, que a tuta no nariz na hora de atirar é foda, velho Caralho, menino, vem pra cá, velho Tem que entrar aqui, tá? Carro roubado Caralho, eu vou morrer Corre pra cá, velho Ah, em tu não é chupa rola Dá vontade de dar uma dedada em tu, velho Sou eu não, porra Entra aí logo, ô Tem que ir até lá, pra o cara falar com o outro ali Agora é só esperar aí, quando terminar, pegar o carro e vazar daqui Vou derrubar esse helicóptero na pistola, velho, pra aumentar Aí, cara aí Toda vez que o material escóptero dá veículo de gangue Respeito no máximo, morte explosiva x2 Morte de especialista Agora é pra ir pra onde, porra? Já terminou a missão ou foi? Pegar o carro e ir pra casa do cara A gente tem que ir com ele, outro já pegou o carro Eu peguei uma lambenta aqui É porque ele só entra no carro se tu entrar, porque tu tá uns que ano Pera aí que eu... Tá bom Vou ver se sobrou algum carro aqui, 10 centibus Eu vou pegar um carro aqui Fala, mano Tá Tem daqui? O pneu tá cheio um aqui, vem Eu tô dentro de um já É, esse mesmo, tô até o pneu agora Porra, idiota, é pro outro lado Eu tô tentando virar o carro Vai tomar no cu, tu me explodiu Foi eu não, porra, foi o cara lá em cima Me salve logo aí, doido Caralho, menino, tu tem que me derrubar, né? Que eu te derrubar, quando eu tô no chão, como é que eu vou te derrubar, animal? Porra, porra, de carro Eu já sou pra eu Irmão, velho, entre no carro, bicho E eu também Eu te ligou ao mesmo tempo Sobe Pronto, vamos simbora Um daqueles caras grandão Foi, foi Também a gente já tá 4 estrelas, pô Foda Ele tá já atrás de tudo, se liga não? Fudeu Tô vendo ele aqui Fudeu Vai te fechar Não consegue não, pô Sou like a Need for Speed das antigas Tá errado? Na época que Need for Speed era bom Com dois filhos furados Puxa, melhor ainda, pô Mais aventura Já te passei, passei ele Band Show com a Blocas Eu vi que vai sair um novo Um Bud Speed, um dia a dia Eu quero o Splinter Cell Tá pra sair dia Dia a dia, ó Tá pra sair em 2013, pô Parece que vai sair o filme também, velho Sério? Sério, eu vi lá no GameVice A gente vai ter que matar esse cara Tô sem granada, fodeu Fodeu, tô sem granada, amor É ter na bala, então Porra, eu fui dar nele Terminou que eu entrei Foi no carro Porque tu já tinha dado É que eu consegui me bater nele, não É que eu consegui me bater nele, não Ele morreu, cara Acabou no chão Aí, finalmente, velho Boa Vai parar aí, né? Bom, galera Esse vídeo aqui foi muito louco A gente tá tudo Gravou muito cebozeiro aqui Falando muitas besteiras Muitos relapsos aqui no áudio Porque realmente não foi porque o áudio tava falando Porque eu fiquei meio abestalhado aqui na hora de falar Que não saiu o que eu queria dizer Mas é isso aí Espero que gostem Estamos voltando aqui a gravar o 100 show Ok E espero que dessa vez a gente continue gravando até o fim Valeu, galera Falou Pera aí, porra Eu vou mexer um negócio aqui na arma Rapidão Vou ver se dá pra fazer uma melhoria daqui Pra essa pole Ó que medreza Já saiu correndo ali pro meio da pista Falou